Amém? Mateus 4 diz assim, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, eita, depois de jejuar por 40 dias e 40 noites teve fome, o tentador chegou-se a ele e disse, se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães, respondeu Jesus, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, então o diabo levou a uma cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, e lhe disse, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito, aos seus anjos dar a ordem a teu respeito, e eles te tomarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra, respondeu Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, levou novamente o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seus esplendor, e lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares, então Jesus lhe disse, vai-te Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus, adorarás, e só a ele servirás, então o diabo deixou chegar os anjos, e o serviram, amém? Graças a Deus, estende a tua mão para cá, me abençoa, eu recebo essa palavra, recebo essa oração, quem sabe a palavra que vai mexer no seu interior, vai reposicioná-lo, está aqui nessa noite, quem sabe essa noite é um marco na sua vida, você nunca mais vai ser o mesmo, nunca mais vai ser a mesma, quem sabe hoje Deus te trouxe aqui para um reposicionamento, quem sabe hoje você vai conhecer um Deus que você só ouviu falar dele, aleluia, amém? Porque ele não é o Deus da igreja evangélica, ele é o Deus de toda a terra, amém? Amém irmãos? Ele não está só na igreja evangélica, Deus não aceitou Jesus e veio para a igreja evangélica, Deus está em toda a terra, e todo lugar que você se juntar para falar dele, para falar do amor dele, se render a ele através de Jesus, você vai ver a sua presença, agora você pode sentar e diga para o irmão que está do seu lado, ficar de pé agora só mais tarde, pode ficar tranquilo, relaxa aí, amém? Glória a Deus, obrigado Senhor pela tua palavra, irmãos, nós vamos pregar, mas eu vou ser franco para você, talvez não é mais de palavras que nós precisamos, eu acho que ontem eu falei isso aqui quando estava ministrando aos pastores, eu tenho pregado o evangelho por 22 anos, 23 anos vai fazer, porque eu me converti no dia 1º de dezembro de 95, mas eu fui criado desde menino, na igreja, servindo ao Senhor, ouvindo o evangelho, vendo meus avós orarem, vendo meus avós ir para a vigília, ali na igreja presbiteriana, na 7 de setembro, ali bem pertinho do hospital Marieta, ali na frente, Fernando também foi de lá, não foi Fernando? Glória a Deus, desde menino, mas com 13, 14 anos, a gente desviou, e voltamos com 28 anos, eu tenho 51 anos, então faz 23, mas desses 23, eu prego o evangelho assim, quase que constantemente, 22, e talvez não é de mais palavras que a gente precisa, porque não é pelo tanto falar, então por esses dias eu não tenho procurado só pregar, eu tenho procurado transferir um sentimento, transferir um coração, e dizer, olha o que eu estou dizendo, mudou a minha vida, porque se não ficar só no campo da informação, e no campo da informação, às vezes a gente sabe de muita coisa que nada interessa, às vezes a gente sabe de muita coisa que não faz sentido para aquilo que nós precisamos realmente saber, então uma das palavras que eu mais ouço nesses dias é, eu sou voluntário, eu sou livre, a gente encontra as pessoas nos aeroportos, aí a gente diz, e aí você serve a Deus, aí eu sou voluntário lá na igreja tal, eu sou voluntário lá na igreja tal, o outro diz, aí eu sou, eu sou livre, a gente canta né, somos livres, mas o que é liberdade? Eu acredito que nós precisamos ser voluntariamente responsáveis e livremente comprometidos, porque a liberdade que não gera responsabilidade, ela não faz sentido, liberdade, a base da liberdade é a responsabilidade, ou seja, quando eu descubro uma verdade, aquilo me torna livre, mas responsável por aquilo que eu descobri, amém? Porque a coisa melhor que tem é não ser preso, amém? Às vezes ele diz, eu sou livre, às vezes não é a liberdade, é a rebeldia, e nós não podemos chamar de liberdade a nossa rebeldia, de não obedecer pai e mãe, de não obedecer lideranças, de ser insubmisso a qualquer pessoa da liderança, e eu não estou falando isso eclesiasticamente, eu não estou falando da igreja, eu estou falando de todos, todo o campo, de todas as áreas de uma sociedade, então, responsável, eu preciso ser, mas eu preciso ser voluntariamente responsável? Eu preciso ser voluntário, mas eu preciso ser responsável? Eu preciso ser livre, mas eu preciso ser um livre comprometido, com a liberdade, porque se a liberdade que eu achei, só diz respeito a mim, ou seja, eu sou livre, mas eu prendo todo mundo com a liberdade que eu descobri, já não é mais liberdade, liberdade é você tornar o outro livre como você está, se aquilo que foi bom para você, vai ser bom para o outro, amém? E eu vejo assim que o humanismo, não a humanidade, mas o humanismo, ele tirou a correção do amor, cada vez que você precisa corrigir, parece que você não ama, hoje um pai, se ele precisa corrigir seu filho publicamente, a pessoa pode chamar a polícia e prender o pai, então, o humanismo tirou a correção do amor, e isso é antibíblico, e até antiético, porque Deus é amor, e a Bíblia é clara quando ela diz que Deus corrige aquele que ama, amém? Deus corrige porque ama, e como ele ama a todos, eu acredito que ele corrige a todos, é claro que aqueles que não o buscam, Deus não tem acesso para corrigir, embora ele é Deus sobre essa pessoa também, mas ele não tem acesso para corrigir, porque Deus só toca onde eu reconheço que eu preciso ser tocado, amém? Deus não pode tocar em uma coisa que eu não reconheço, então as minhas orações, elas são recheadas de palavras bonitas, de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas elas não contam para Deus realmente quem eu sou, eu não chego na presença de Deus e às vezes digo, Senhor eu sou assim, me ajuda, porque eu tenho essa dificuldade, porque a gente sempre costuma mostrar as medalhas para os outros, a gente não mostra as doenças, as dores, a gente mostra as medalhas, a gente sempre está mostrando o que deu certo na nossa vida, dificilmente a gente mostra o que deu errado, mas para Deus você não precisa ser assim, para Deus o certo é mostrar o que deu errado, amém? Porque uma vida de realidade com Deus vai trazer muita coisa boa para a sua vida, estamos tentando ser ideal para Deus, Deus não quer que eu seja ideal, Ele não quer que eu seja real, amém? Não adianta eu me apresentar, oh Deus soberano, poderoso, grandioso, oh Deus eu oro agora pela minha família, pela minha, não, fala para Ele quem você é, Senhor eu sou assim, me ajuda, o Senhor sabe que eu sou, do Senhor eu não consigo esconder, então, Deus tem suas formas particulares de treinar e tratar os seus, e quando eu leio na Bíblia assim, Jesus foi levado pelo deserto, pelo Espírito Santo, o Espírito Santo não é para dar vitória, não é para abençoar, então, por que Deus leva para o deserto para treinar e oprimir? Não cabe, às vezes, na minha cabeça ou na sua, que um homem cheio do Espírito Santo, é um homem que precisa ir para o deserto para ser treinado por Deus, ser tentado, oh meu Deus, e aí, o que acontece? Quando a gente não tem essa concepção, essa consciência, a gente começa a confundir o lugar secreto com o lugar de fuga, a gente vai orar e aquela oração já não é mais gostosa, é o meu lugar de fuga, ou seja, cada coisa que dá errado aqui, eu corro para a oração com medo, oração não deveria ser um lugar de medo, deveria ser um lugar de eu contar para Deus quem eu sou, quando Isaías viu a glória de Deus, ele disse, meu Deus, eu sou homem de lábios impuros, eu vou morrer, porque eu sou homem de lábios impuros, na hora, um anjo tocou no lábio dele, com uma brasa viva, você crê nisso, não crê? Por que o anjo tocou nos lábios? Porque ele disse, eu sou homem de lábios impuros, Deus só toca onde você reconhece, se ele tivesse dito, eu sou homem de ouvidos impuros, certamente o anjo tocava no ouvido, se ele dissesse, eu sou homem de coração impuro, era no coração que Deus toca, Deus só toca onde você reconhece, que precisa ser tocado, você pode passar a vida inteira sentado de uma igreja, manipulando a sua oração, não sendo real com Deus, e mas eu estou aqui para ser transformado, Deus só pode transformar quem é real com Ele, não é quem é evangélico, não é quem é católico, nem é quem vai a uma missa, ou vai a um culto, não, é quem é real com Deus, por isso que Ele é claro, quando Ele diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta, porque o Senhor que está em secreto, te abençoará, você conta da tua vida para todo mundo, menos para Deus, fala para Ele quem você é, seja real com Ele, porque, porque, firmado nessa carência, a gente está sempre mostrando medalhas para os outros, para ser aceito, você não precisa fazer nada para ser aceito, porque se Jesus morreu para te salvar, para te receber antes de você nascer, já te amou antes de você existir, e você com Jesus pode ser real, você não precisa fazer nada para ser aceito, porque você já é aceito, aleluia, e como é que eu sei que eu sou aceito? Porque você nasceu, você nasceu para cumprir um propósito, amém? Então, às vezes a gente confunde o lugar secreto, com o lugar de fuga, oração é o lugar secreto, Jonas quando correu para aquele porão do navio, para se esconder, não era o lugar secreto, era o lugar de fuga, o que é que Deus fez? Tirou ele dali, colocou no ventre de um peixe, aquilo não era o lugar secreto, é isso que Deus quer tirar da gente, Ele quer tirar o nosso lugar de oração, Ele quer mostrar que o nosso lugar de oração, não é um lugar de fuga, amém? É um lugar secreto de estar com Ele, aleluia, então o deserto, ele é muito, ele é muito promissor nisso, o deserto, o deserto colabora muito com isso na minha vida, amém? Na caverna, Ele estava no lugar secreto, ou estava no lugar de fuga? Estava no lugar de fuga, mas no ribeiro de Querítica, ele estava no lugar secreto, qual é a diferença de estar no lugar de fuga, e no lugar secreto, pastor? porque o lugar secreto, quem te leva para lá é Deus, o lugar de fuga, quem te leva para lá é a tua alma, é a tua dor, amém? Então por isso, quando você vai orar, você só conta mazela para Deus, o fato de você mostrar quem você é, não significa que você vai permanecer como está, aleluia, porque Deus pode tocar nas nossas vidas e nos curar, esse texto que nós lemos, ele é interessante, eu estava meditando nele hoje à tarde, não é? Por quê? Porque eu ia me distrar, eu fiquei dando uma olhadinha nesse texto, uma coisa que eu aprendi aqui, é a primeira vez, que o Espírito Santo dentro de um homem, conversa com Satanás, é o diálogo entre céu e inferno, é o primeiro diálogo entre céu e inferno, é o primeiro lugar, o primeiro diálogo, onde o Espírito do homem, que habita, o Espírito de Deus, que habita dentro de um ser humano, conversa com Satanás, irmãos, as melhores lições de Deus, sempre foram no deserto, amém? Quem está no deserto, nem diz amém, quem está, agora você tem que entender, que esse momento, não define quem você é, o momento não define a sua jornada, amém? O momento da sua vida, não define quem você é, a não ser que esse momento se repita, muitas e muitas vezes, então tem alguma coisa errada, com o fundamento, então nós precisamos mexer no fundamento, quando uma casa começa a rachar as paredes, tem alguma coisa errada, então não adianta você trocar as paredes, você vai ter que mexer no fundamento, amém? Então se você vive as mesmas coisas, em ciclos, a cada dois anos é a mesma luta, a cada três anos é a mesma coisa, sabe? É aquela coisa, que volta, ah, voltou, oh, estava bem, agora voltou de novo, no mesmo lugar, no mesmo problema, você já viu que as vezes, acontece uma coisa com o avô aqui, depois acontece uma coisa com o pai aqui, depois acontece uma coisa com o filho aqui, acontece uma coisa com o neto aqui, você já viu isso? Isso, a Bíblia chama de maldições hereditárias, por quê? Porque são coisas, você já viu que você vai no médico do coração, o médico pergunta para você, tem alguém na sua família, com o mesmo problema? É ou não é? Quando você vai fazer exame de câncer, tem uma pessoa, o médico pergunta, tem alguém na sua família, seu pai, seu avô, por quê? Porque tem coisas genéticas aí, espiritualmente também, tem doenças genéticas no espírito, tem doenças espirituais, que passam de geração para geração, que não foram curadas numa geração, amém? Por isso que os pais agora, buscando a Deus, vocês vão trazer vida para os seus filhos, essas crianças que foram apresentadas hoje, quatro crianças aqui, irmãos, quando os pais fazem escolhas corretas, eles estão cobrindo seus filhos, eles estão quebrando raiz de iniquidade sobre seus filhos, eles estão quebrando raiz de maldições sobre seus filhos, eles estão fazendo escolhas pelos seus filhos, tem muitas escolhas que você já não faz hoje por você, você faz por ele, é ou não é? É ou não é? Louvado seja Deus! E a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, sabe o que o Senhor está dizendo? Cuida bem porque é meu, cuida bem porque é meu, irmão, a única maneira de Deus mostrar para nós, que Ele está no controle, é colocando a gente em situações, que a gente não pode controlar, a única maneira que Deus mostra para mim, para você, que é Ele que governa, é colocando você em situações, que você não pode fazer nada, e aí você tem que jogar a toalha, e ir para um lugar secreto e dizer, Senhor, é do Senhor, é o Senhor que resolve, porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas e ponto final, amém? Irmão, o diabo conhecia ou não conhecia Deus? Conhecia ou não conhecia? Satanás conhecia Deus, ele não acreditava que o Filho de Deus agora, que ele conhecia, estava com fome e frio, estava com sede, irmãos, ele havia ouvido do próprio Deus, aqui quando Jesus, foi levado para o deserto, pelo Espírito, o diabo tinha acabado de ouvir, esse é meu filho amado, não cabia na cabeça do diabo, que o Filho de Deus, estava sofrendo privações, toque alguém que está do seu lado, diga, vai dar assim, filhos de Deus, passam-se por privações, filhos de Deus, passam sim por privações, tem pessoas que estão ensinando e pregando, que se um Filho de Deus passa por privações, não é filho, não é filho sim, eu diria, eu trocaria essa frase, eu diria que, filhos de Deus, que não suportam as privações, e não superam as privações, é que não são filhos, porque o filho irmão, sabe o que o pai está fazendo, Jesus preso, na frente de Pilatos, Pilatos disse, eu tenho poder, para te soltar, ou te matar, ele disse, nenhum poder, tu teria, se meu pai, não tivesse dado, ele estava dizendo o seguinte, eu estou passando por isso, porque é isso, que meu pai quer, que eu passe agora, o meu pai está me usando, para tocar alguém, aleluia, nós precisamos entender, viver na vontade de Deus, passamos sim, por privações, porque que a gente quer tirar a aflição, do cristianismo, porque que a gente quer tirar a cruz, do cristianismo, irmão, alguns pregadores, da doutrina, da prosperidade, não podem entender, como um filho de Deus, passam por privações, Deus faz sim, faz com que seus filhos, passam por privações, porque isso, é protetor, isso é protetor, amém, um exaltado, nunca entenderá a humildade, um soberbo, nunca entenderá a humilhação, o que é ensinado, muitas vezes, é busque seus direitos, vai buscar seus direitos, pede, porque Deus tem que dar, Deus não tem que fazer nada, Ele já fez, você que tem que acreditar, no que Ele já fez, aleluia, glória a Jesus, Ele não tem o que fazer, eu tenho que acreditar, no que Ele fez, que Ele me abençoou, Efésios 1,3, com toda sorte de bênção, existentes nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, versículo 4, que Ele me elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que eu fosse santo, irrepreensível, diante dEle, em amor, aleluia, Deus não tem que estar confirmando, todo dia, toda semana, não pastor, mas agora, eu estou indo na igreja, e, eu comecei, eu só ouvi esses dias, uma pessoa falar, eu tive que, assim com muito cuidado, com muito amor, mas tive que falar, eu não sei como que você faz, eu as vezes, vem até aqui e volta, eu tenho que falar, minha consciência não permite, eu guardar uma coisa, que pode ajudar uma pessoa, mesmo ela ficando triste, comigo na hora, mas ela falando para mim, pastor, estou indo na igreja, mas agora, acompanhou a campanha no monte, estou indo para o monte, Deus está, rapaz, estou indo para o monte, para Deus me abençoar, eu digo, olha, cuidado, você pode estar adorando o diabo, ela disse, está amarrado pastor, ficou brava comigo, eu disse, porque o diabo é o único, que leva alguém para o monte, para oferecer benefício, porque Deus, quando leva alguém para o monte, leva para sacrificar, todo mundo que subiu no monte, com Deus, levou sacrifício, é selva, como diz aqui em Itajaí, come essa massinha, cuidado, porque foi o diabo, que levou Jesus para o monte, para oferecer benefício, Deus, quando leva alguém para o monte, é para sacrifício, na realidade, todo encontro com Deus, você vai perder alguma coisa sua, e vai ganhar alguma coisa dele, todo encontro com Deus, você se esvazia de si mesmo, por isso viver com Deus, na integridade querido, parece que é difícil, mas não é, não é, esses dias conversando, esses dias, faz uns 15 anos, estava conversando, com uma pessoa, ele disse assim, rapaz, eu queria muito ser crente, mas era muito difícil, eu digo, por quê? ele disse, crente não pode fazer nada, crente não pode fazer nada, rapaz, eu digo, quem falou para você, que crente não pode? ele disse, como assim, na tua igreja pode? eu digo, ela pode tudo, ele disse, crente não pode beber, pode, eu digo, pode beber tudo, ele disse, se vai fumar, não pode, eu disse, até maconha, cachimo, maconha, crack, pode fumar tudo, ele disse, é, é, mas não é assim também, eu digo, é assim, sim, ele disse, vai crente, não pode ficar pulando a cerca, não é assim, dá uma namorada, eu digo, pode, ele disse, está aí, por que vocês não fazem? eu digo, porque nós não queremos, Deus não colocou um muro, ao redor da árvore, para dizer, não toque, não pegue, Deus não colocou uma cerca elétrica, ao redor da árvore, ele deixa aberto irmão, você toca se quiser, você pega se quiser, só depois não diga, por que que Deus deixou isso acontecer, na realidade, ele não deixou, foi você, quem quis, ele está falando, as nossas escolhas, é que definem o nosso destino, são as nossas escolhas, pastor, mas eu escolhi errado a vida inteira, mas hoje, pode mudar, hoje tem uma porta aberta, a Bíblia é clara, quando ela diz, se hoje ouvires a voz do Senhor, teu Deus, se hoje, ei, não endureça o teu coração, se hoje ouvires a voz do Senhor, teu Deus, pode recomeçar tudo de novo, mas dá pastor, veja, pastor, eu já fiz coisa errada amigo, pastor, eu estou no quinto casamento, tem uma mulher na Bíblia, que já teve seis maridos, e o que ela tinha, não era dela, isso não é um incentivo, para você casar muitas vezes, isso é para você saber, que existe um caminho de volta, existe um caminho de volta, a esperança para a árvore, que mesmo cortada, e jogada ao lado, ao cheiro das águas, ela brota de novo, a esperança, para o lar desfeito, a esperança, para o lar caído, a esperança, para quem jogou sua vida fora, a esperança, para quem se perdeu no caminho, pastor, mas foi 20 anos, e derrota, em 20 segundos, ele pode trazer você de volta, para um lugar em Deus, que você nunca viveu antes, um lugar que você não conhece, sim, aleluia, dá uma glória a Deus aí agora, sim, 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 aleluia, Deus pode fazer em um instante, o que você não conseguiu fazer a vida inteira, é só você render-se a Ele, amém, Deus quer trazer você de volta, para um lugar de graça, diga para a pessoa, que está do seu lado assim, o deserto é o começo, não é o fim, o deserto é só o começo, você já viu que todo mundo, que entrega a sua vida para Jesus, é batizado, começa a ceiar, começa a orar em língua, começa a entrar no deserto, oh, eu escutei um, oh, ah, o deserto, ele é só o começo, ele não é o fim, querido, o deserto não anulou, o que Moisés havia aprendido, os 40 anos, os 40 anos que Moisés ficou no deserto, sozinho, depois na casa de Géter, no deserto em Midian, os 40 anos que Moisés ficou no deserto, não anulou o que ele havia aprendido no Egito, redimiu o que ele havia aprendido no Egito, para que o deserto, para que o deserto, nós precisamos redimir o que nós aprendemos no Egito, o deserto é para você redimir, tem muitas coisas que você aprendeu, numa faculdade, numa escola, com o pai e a mãe, até em outras religiões, até em religiões pagãs, quando você vem para o Senhor Jesus, o Senhor, e muitas vezes, ele não anula o que você aprendeu no Egito, ele vai redimir o que você aprendeu no Egito, amém? amém? porque não pense que uma pessoa, que está diante de uma estátua, chorando, e pedindo um milagre, não pense que ela não tem um coração bom, não pense que ela não acredita naquilo, ela acredita naquilo, o Senhor está só ajeitando o foco, dizendo, o seu coração, é muito bom, sua mente é correta, mas você está adorando algo, que não sou eu, não pense que uma pessoa, que acende uma vela, que mata uma galinha, que corta o sangue, joga no chão, que está fazendo um despacho, não pense que ela é toda de mal, ela acredita naquilo, o que o Senhor faz? o Senhor pega e diz assim, olha, você não precisa mais da galinha, o sangue, que você está tentando, aleluia, alguém adora a Deus comigo aqui, sim, o sangue, que você está procurando, para selar um pacto, ele já foi selado, há dois mil anos atrás, ele já foi pregado na cruz, ele inverteu o seu sangue, sim, você não precisa mais, mas a vela, eu sou a luz do mundo, aleluia, você não precisa mais, eu só quero redimir, você tem um bom coração, você tem uma mente correta, você quer acertar, você quer fazer a coisa certa, não pense que uma pessoa, que fica pulando de cama em cama, procurando afeto, procurando carinho, não pense que é uma pessoa má, só está carente de pai, às vezes carente de amor, às vezes procurando coisas, que ela não recebeu, na infância, na adolescência, mas quando ela encontra com Jesus, Jesus chama de noiva, chama de princesa, sim, ele está aqui nessa noite, eu sinto que é um culto evangelístico, aqui hoje, sim, Deus vai te pegar aqui hoje, aleluia, alguém adore a Deus, levanta a sua mão, e solta esse leão, meu Deus, e eu te amo, glória a Jesus, glória a Jesus, por causa do céu, aleluia, e eu te amo, por causa do céu, amor por mim, Deus não me chamou, para morrer no deserto, Ele me chamou, para passar o deserto, o deserto, é o meu lugar de transição, agora você escolhe, quanto tempo vai ficar aí, Jesus ficou 40 dias, o povo ficou 40 anos, porque não entendia a água, que era Cristo, não entendia a pedra, que era Cristo, não entendia, o que Deus estava fazendo, o deserto, não é o seu lugar, o deserto, não é o seu lugar, aleluia, o seu lugar, é no colo dele, o deserto, é transitório, é para treinar, o seu caráter, treinar a sua perseverança, sim, sim, e eu te garanto, que você não vai procurar mais, não vai mais procurá-lo, em uma religião, irmão, transição, é trânsito, a palavra transição, vem da palavra trans, que significa caminhar, nós estamos caminhando, nós ainda não chegamos no lugar, de onde viemos, aonde estamos, para onde vamos, quando o Senhor, tira do Egito, Ele passa pelo deserto, para encaminhar, para um lugar, e não é um lugar físico, é um lugar nele, é um lugar no Espírito, ministros, edificadores, eles não trabalham, para cumprir, expectativa de pessoas, porque, antes de te levarem, para a terra prometida, eles vão te levar, para o deserto, por isso que as vezes, tem pregadores, que a gente tem dificuldade, de ouvir, esses dias, alguém me falou, Luiz, eu gosto muito, da tua mensagem, mas cara, é muito duro, eu digo, eu sei, você quer que eu diga, que Deus vai te dar vitória, você quer que eu diga, que Deus vai te prosperar, você quer que eu diga, quem vem buscar a sua bênção, eu sei que tudo isso, vai acontecer, e já está acontecendo, se você souber, quem você é, sim, você é um filho de Deus, e se a porta, não abriu ainda, eu não vou arrombá-la, porque eu sei, que ela tem um tempo certo, para acontecer, porque quando ela abrir, ela nunca mais, se fechará irmão, quando ela abrir, ela não fecha mais, porque quem abre a porta, é ele, aleluia, eu preciso de ministros, edificadores, por isso que eles são mais criticados, ministros edificadores, são mais criticados, porque eles não são motivadores, sem ser primeiro edificadores, amém, ministros edificadores, eles vêm para tirar os filhos do Egito, mas não para levar direto, eles têm uma passagem pelo deserto, ministros edificadores, levam as pessoas para o deserto, para tirar a mente de escravo, amém, amém irmãos, então por favor, se tem alguém confrontando, você ame, eu estou falando confrontando, não afrontando, porque quem me afronta, não quer me curar, quer me expor, mas quem me confronta, não, quem me chama, me abraça e diz, eu te amo, mas você está errado, eu te abençoo, mas você está errado, aleluia, aprendemos a separar, o pecado do pecador, eu não preciso concordar, com o que a pessoa está fazendo, para amá-la, para servi-la, aleluia, ministros edificadores, eles não cumprem expectativas, de pessoas, edificadores, são criticados, por isso, então deserto é benção, amém, e diminuiu o meu amém, deserto é benção, às vezes você saiu de casa, hoje, nem assistiu o Fantástico, o show da vida, pensou assim, eu vou lá na igreja, para Deus me dar uma vitória, eu estou precisando tanto, ser aliviado, aí chega esse cara aqui, e fica falando, que Deus está me pegando, que eu não vou ser aliviado, coisa nenhuma, eu vou ser mais apertado ainda, Deus vai espremer você, irmão, até você eu descobrir, e quero saber, quer saber, tudo o que você vai ser, vai ter e vai fazer, já está com você, está aí dentro de você, ninguém pode te dar nada, Luiz e Hermínio, não podem te dar nada, Jusceli, não podem te dar nada, esse templo, não podem te dar nada, você pode passar a frente, um tempo, fazer o sinal da cruz, achando que está sendo espiritual, não, eu vou te dizer, o que é que torna você espiritual, é entrar num quarto, e dizer para ele, quem você é, mostrar para ele, Senhor, eu sou assim, me ajuda, eu não sou esse homem, porque quando o Senhor, soprou o Espírito em mim, o Senhor me formou, para eu ser santo, irrepreensível, o Senhor me, o Senhor me abençoou, para eu ser uma bênção, o Senhor falou para Abraão, eu te abençoo, e tu serás uma bênção, para que Deus me abençoa, para mim ser uma bênção, para alguém, diga para Deus, quem você é, entra no quarto, e diz, Senhor, eu sou assim, me ajuda, do que tentar usar roupa de crente, cara de crente, vida de crente, e não ser um cristão autêntico, sim, o Senhor diz, filho meu, dá-me o teu coração, porque dele procede, as saídas da vida, fala para mim, quem você é, eu só posso tocar, se você me disser, quem você é, sim, diga para Deus, quem você é, quando Jacó, abraçou aquele anjo, e disse, eu não te solto, enquanto tu não me abençoares, o anjo perguntou, como é teu nome, ele disse Jacó, agora sim, agora você foi abençoado, você reconheceu quem você é, você falou quem você é, e o anjo tocou ele, sim, vamos mergulhar um pouquinho mais aqui, abra comigo, Deuteronômio, capítulo 8, Amor igual não há, amor melhor não há, como o céu, Jesus, amor igual não há, amor melhor não há, como o céu, Jesus, eu te amo, eu te amo, por causa do seu amor por mim, eu te amo, por causa do seu amor por mim, amor por mim, olha o que diz Deuteronômio, capítulo 8, vamos ler do versículo de 1 a 5, terei muito cuidado, terei muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno para que vivais e vos multipliqueis e entreis de posse da terra, que o Senhor com juramento prometeu aos vossos pais, lembra-te-as de todo o caminho pela qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos para te humilhar, ai, 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 para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os mandamentos do Senhor, Ele te afligiu, te deixou ter fome, e depois te sustentou com o maná que tu ainda não conhecias, e teus pais também não conheceram para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, nunca se envelheceram as tuas vestes sobre ti, nem se enxou teus pés nesses 40 anos, reconhece, portanto, em teu coração, que, como um homem castiga o seu filho, assim, você sabia que evangélico não é provado, quem é provado é os filhos, o Senhor disse, sabe para que eu te levei para o deserto? para te humilhar, para que? quem é que Deus precisa humilhar? quem é? soberbo, quem é que Deus precisa tratar? a palavra humildade, ela vem da palavra humus, que é a mesma palavra para esterco, humus, você lembra daquela figueira, que nasceu no meio da videira? lembra desse texto? nasceu uma figueira no meio da videira, e o viticultor disse assim, o dono da videira disse, manda cortar essa figueira, que ela nunca dá fruto, aí o viticultor que cuidava da videira, Davide disse assim, deixa, me dá mais um ano, deixa eu cuidar dela por mais um ano, eu vou escavar, e colocar esterco, se ela não der fruto em um ano, nós arranca e põe no lixo, o viticultor é o Espírito Santo, irmão, que ele está aqui para escavar, escavar significa o quê? expor as raízes, e ele põe o quê nas raízes? humildade, esterco, humus, ele diz, deixa eu escavar ele, então para que você vai para o deserto? sabe por que você está no deserto? sabe por que Deus está te pegando? assim está expondo você, para colocar humildade nas suas raízes, não é nas suas atitudes, é nas suas intenções, porque se as suas intenções forem humildes, certamente suas atitudes as serão, então não adianta fazer carinha de humilde, não, a humildade está na raiz, porque a humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si, o humilde, ele sabe quem ele é, eu sou filho de Deus e ponto final, eu sei que Deus me chamou para fazer, eu sei que Deus me levantou como uma voz nessa nação, eu sei, ponto final, ah, mas você não é soberba? não, o humilde sabe quem é, só que ele não pensa em si, humildade não é pensar menos em si, é pensar, não é pensar menos de si, é pensar menos em si, porque você sabe quem você é, você não sofre mais, você pegou isso no seu espírito, então para que Deus leva eu para o deserto? para me humilhar, meu Deus, para te provar, para saber o que estava no teu coração, peraí, o senhor não sabe tudo, o senhor não é o sabichão, o senhor não é onipotente, onipresente, não é? o senhor não sabe tudo, o senhor diz que sabe, o que está no meu coração, antes que a palavra chegue, na minha boca, eu não é, então por que ele diz, para que, para que Deus leva para o deserto, para saber o que estava no teu coração, Deus sabe ou não sabe, o que está no teu coração? sabe ou não sabe? então para que ele leva você para o deserto, ele já sabe, quem não sabe é você, você não sabe quem você realmente é, até você ter um encontro com a sua realidade, com um choque de realidade, como o Jó disse, é, eu pensei que eu te conhecia, mas eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, agora que eu fui provado, agora que eu superei, a dificuldade, que eu superei a necessidade, que eu superei, a carência, que eu superei, agora eu sei, que o meu Redentor, vive, aleluia, aleluia, glória a Jesus, então Deus não leva você para o deserto, porque ele precisa de prova de amor, Deus sabe quem o ama, ele sabe quem são os seus, por isso que ele só leva para o deserto os seus, para que? para te deixar ter fome, para que? para te dar um maná, que tu ainda não conhece, para te dar revelações da palavra, que você só leu, mas nunca percebeu, que você só leu, mas nunca entendeu, que você só leu, mas nunca desfrutou, sim, que você leu para os outros, você pregou a Bíblia para os outros, apontou o dedo aos outros, mas agora não, quando você leu, meu Deus, é para mim esse negócio, para te dar um maná, que tu ainda não conheces, porque quando ele te leva para o deserto, a primeira coisa que ele muda, é o cardápio, quando o povo foi para o deserto, o pão caía do céu, porque no deserto, é Deus quem te alimenta, não é você que planta, no deserto, não é fruto da sua colheita, é fruto da sua rendição, é você se rendendo, e Deus se alimentando, é você se rendendo, no deserto, você não cava poço, abate na pedra, que sai a água, porque a água te segue, aleluia, no deserto, você não compra roupa, sapato, porque cresce junto, é um negócio, extremamente, abençoador, no deserto, você vai, não é porque Deus é mau, você vai para conhecer, a provisão de Deus, no deserto, Deus se leva para dizer o seguinte, eu trouxe você para cá, para mostrar para você, que quem governa, sou eu, quem te dá de comer, sou eu, quem te dá de vestir, sou eu, quem arrumou esse emprego, foi eu, quem te deu essa promoção, foi eu, quem te deu esse lar, foi eu, essa casa, não foi você que construiu, foi eu, essa empresa, sou eu que te dei, e quando você reconhece, isso, rápido, você sai do deserto, rápido, não, dá uma glória a Deus, de crente, gente, ah, meu pai, você é lindo, levaste-me para o deserto, para ter teu coração, provocaste-me fome e sede, para ser minha água e pão, amor igual não há, as músicas aqui é na hora, viu irmão, fica tranquilo, é de acordo com a situação, porque cantar quando está tudo bem, é uma beleza, eu quero ver você cantar no deserto, e dizer, nem só de pão vive o homem, e o diabo atribulando, e você olhando para ele, e dizer, nem só de pão vive o homem, e o diabo dizendo, você não tem nada, porque você não amaldiçoa esse Deus e morre, não, não, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive, tudo isso que está acontecendo, tem um propósito, é para aumentar, a minha fé vai crescer, a minha visão vai desenvolver, meus ouvidos vão expandir, minha mente vai desenvolver, eu vou andar naquilo que Deus me chamou para andar, aleluia, porque só Ele pode treinar os seus, então a pessoa vem para o discipulado, ela faz os cursos da igreja, ela vai para a EMAP, ela vai no Academy, ela faz tudo, achando que vai escapar do deserto, não, não, vai, ela diz, eu estou te seguindo pela internet, que palavra, você pensa que vai escapar do deserto, não, vai, mas eu estou aprendendo, pastor, fiz um seminário de quatro anos, está pronto para ir para o deserto, amigo, está de mochila pronta, aleluia, mas eu fiquei seis anos na sala de oração, eu fiz teologia, você aprendeu tudo sobre Deus, mas Deus, você não só aprende, você experimenta, provar e ver de que o Senhor é bom, você tem que experimentar do Senhor, não é só estudar sobre quem Ele é, mas saber quem Ele é de verdade, aleluia, eu estou doido aqui hoje, eu sei que isso pegou você por dentro, amanhã você vai trabalhar ligado, plugado, braidoque, faca na boca, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, esse é o treinamento do Senhor, e depois do treinamento vem o que pastor, depois do treinamento vem o que? Depois da dor do parto vem o que? A bênção, aí nós temos que ler o versículo de 6 a 11, que diz assim, reconhece portanto, ou melhor, versículo 6, guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e o temeres, pois o Senhor teu Deus te introduz numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes e de mananciais profundos, que manam dos vales e das montanhas, sabe o que Ele está dizendo? Ou em cima ou embaixo, em qualquer ambiente, se tiver, está bem, vai jorrar água, está mal, vai jorrar água também, terra de trigo, cevada, vinde, se tiver tempo eu vou explicar cada elemento desse, figueiras, e romanzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são de ferro, e cujas montanhas cavarás o cobre, comerás sim, e te faltarás, bem dizendo ao Senhor teu Deus, pela boa terra que te deu, amém, amém, depois do deserto, o que é que vem? Fartura amigo, passou o deserto, fartura, até onde você não plantou, você colhe, superou, o que é que aconteceu depois que Jesus superou? superou todas as tentações do diabo, venceu, os anjos vieram e o? serviram, aleluia, Jesus no deserto entendeu, entendeu sobre o mundo espiritual, entendeu sobre as coisas do homem, entendeu sobre o ministério divino, e sobre o ministério humano, Jesus no deserto reconheceu seus limites, porque depois de quarenta dias, teve fome, Jesus reconheceu, não vá além dos seus limites, não compre amor pelo trabalho, aprenda sobre as coisas do diabo, aprenda sobre os seus demônios, aprenda suas tentações, sobre como lidar com elas, tudo isso é a escola do deserto, aprenda sobre as coisas de Deus, a sua provisão no meio do deserto, aprenda que aquilo que não te mata, te deixa mais forte, a provisão do deserto irmão, é libertar sua mente, desligar você do Egito, experimentar a provisão de Deus, amém, provar de um maná que tu não conheces, tudo isso é a escola do deserto, é para dar um maná que você ainda não conhece, um segredo do coração de Deus, Deus quer conversar com você sobre isso, resumindo, deserto é um manancial de bênção, amém, Jason, bota aí, deserto, manancial de bênção, aleluia, depois de superar, vem a bênção irmão, versículo 7, vai jorrar água dos ribeiros, dos ribeiros que estão no monte, que estão nos vales, é dos ribeiros, não é das cisternas, não é das cisternas rotas, que você fez, para reter as águas, é dos ribeiros, deixa correr irmão, deixa passar por você, ah irmão, estou juntando, juntar para que amigo? Hein? Juntar para que? Deixa o ribeiro correr, às vezes o cara, vai comer com a família, vem por causa de 10 reais, mesquinho, não, vamos comer esse prato, que é mais barato, é amanhã, sabe como é que é, vai desfrutar, se você viveu um deserto, passou no deserto, para de comer areia, vai comer o que é bom, vai desfrutar, aleluia, constrói cisternas para reter, não, não é de cisternas não, é de ribeiros, ribeiros que vão fluir, dos rios vão fluir, dos lagos vão fluir, dos montes, e vão fluir dos vales, em qualquer ocasião, é bênção querido, em cima ou embaixo, é bênção, e aí ele começa a falar dos alimentos, deixa eu passar rápido aqui, ele fala de sete alimentos, da terra prometida, ele diz, terra que manda trigo, comerás o teu trigo, trigo fala de qualidade, porque, você vai ver a Bíblia falando de trigo e de cevada, e aqui fala também, trigo era o alimento do rico, por isso que você comprava uma efa de farinha por um ciclo, e duas efas de cevada por um ciclo, trigo era a comida do rico, e cevada, era a comida da pessoa que morava na vila, mais pobre, por isso que quando Gideão, foi espiar aqueles dois guardas, e os dois guardas disseram, nós tivemos uma visão, vimos um pão de cevada, rolando, e aí um disse para o outro, esse é a casa de Gideão, dando contra o exército dos medianitas, por que é um pão de cevada? porque Gideão disse, eu sou pobre, minha família é pobre, meu pai é pobre, todo mundo é pobre, então, para que Gideão entendesse que era ele, Deus colocou um pão de cevada no sonho do rapaz, você pegou isso? ele disse, trigo vai ter qualidade, cevada vai ter quantidade, tu comerás das vindes, da videira, as videiras produzem o que? uva, uva é para fazer vinho, vinho na Bíblia representa o que? alegria, Deus está dizendo, é terra que você vai sentir alegre, figo, figo não está na Bíblia por acaso, figo na Bíblia, o que é que Eusias ou Acas passou nas feridas? passa de figo, figo é para cura, figo fala de prosperidade em Israel, fala de paz, fala de segurança, de cura, romã, romã, fala de beleza, fala de vestes sacerdotais, que os sacerdotes usavam romãs, nas roupas sacerdotais, azeite, fala de unção, e que mais? mel, mel fala de pureza, saúde, sabedoria e temor, palavra do Senhor é como mel que destila dos favos, a palavra do Senhor é como mel, mel é pureza, então o que é que o Senhor está dizendo? esse lugar que você superou, esse deserto que você superou, te levou para um lugar de qualidade, de quantidade, de alegria, de paz, de prosperidade, de segurança, de cura, de beleza, de vestes sacerdotais, e aí irmão, é claro, quando você está no deserto, tem um monte de gente orando por você, quando você começa a desfrutar, do que Deus deu, depois que você superou, tem um monte de gente criticando você, dizendo, oh, está roubando, fala o que quiser meu amigo, eu superei o deserto, oh, está roubando, já viu a caminhonete do pastor? é, vem passar o que eu passei no deserto, daí depois você tem uma igual, aleluia, você viu a mulher do pastor, está cada dia mais bonita, é meu amor, aleluia, vem passar o que a gente já passou, pendurando roupa atrás da geladeira, para ir para o culto, porque não tinha dinheiro para comprar, usando o mesmo sutiã, por anos, vou parar por aqui meu amor, aí vem a gente desfrutando, ladrão, não é ladrão não irmão, é vencedor rapaz, somos vencedor, nós vencemos, investimos milhões no reino de Deus, todo dia, gente põe dinheiro na minha conta, que eu não sei quem é, todo dia, me dão camisa, me dão roupa, todo dia alguém me dá alguma coisa, já passei em casa orando por anos, dizendo, Deus, eu só queria comer, eu só queria ter uma lata de nescau, para o meu filho, e ele dizia, fica tranquilo, supera, supera, porque vai chegar um dia, que vai transbordar a mão direita, e você, hoje você chora por uma lata de nescau, mas um dia você vai comprar um caminhão, cheio de nescau, para mandar para a África, para mandar para a Índia, para mandar para as crianças do Nordeste, ei, supere a sua vida, e para de tocar os outros, desfrute, eu estou colhendo o que eu plantei, lágrimas, choro, e quanto mais o Senhor me dá, mais eu invisto, e quanto mais o Senhor me dá, mais eu avanço, mais igreja nós construímos, mais nações nós avançamos, mais nós viajamos, nós vamos gastar tudo, o anticristo, quando chegar não vai ter dinheiro no banco, nós vamos gastar tudo, não é Léo, depois você faz, depois você faz a escola com o Léo, você vai saber se o anticristo vai passar ou não, vai, aleluia, o anticristo vai passar o cartão do meu irmão, assim, não tem nada guardado, nós gastamos tudo, não tem nada, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, o anticristo, vai ter anticristo, vai ter anticristo, aleluia, glória a Deus, vamos parar por aqui Jesus, ajuda teu servo, aleluia, mas quando ele passar o nosso guarda-roupa também, não vai ter roupa com traça, guardada, não vai ter caixinha de joias guardada, sim, não vai ter nada estocado, porque nós bebemos é do ribeiro, nós bebemos é do ribeiro, não é da cisterna não, nós bebemos é do ribeiro, quando nós queremos uma coisa maior, a gente dá o que tem, dá o que tem, daqui na semana seguinte vem uma maior, eu fui dando o carro até chegar nela, quando chegou nela eu disse, Jesus dá um tempo, me dá graça agora, segura a onda aí, mas daqui a pouco ela vai também, sim, quando você bebe do ribeiro, a água corre irmão, e você pega e bebe, e não precisa guardar na garrafinha, ai com medo que vai acabar, não, amanhã você passa e está correndo de novo, e você passa e está correndo de novo, e está correndo de novo, aleluia, tem alguém comigo entendendo essa palavra? sim, tem alguém comigo entendendo essa palavra? por isso, Judas segurava a bolsinha do dinheiro assim, e Jesus dizia, dá aos pobres, Judas ficava doido, segurava a bolsinha, dá para eles, não, mas é, pode dar, amanhã tem mais, você bebe da onde? das cisternas rotas? grande maldade fez o meu povo, Jeremias capítulo 2, versículo alguma coisa, 13 se eu não me engano, duas maldades fez o meu povo, me deixou, e construiu cisternas rotas para si, que não pode reter as minhas águas, não, você está entendendo isso, a sua vida vai mudar hoje aqui amigo, hoje eu vou te falar, você vai sair daqui com uma mentalidade diferente sobre isso, já passamos por duas fases aqui, passamos pela fase do treinamento do deserto, e passamos pela fase da bênção, só que tem uma fase agora, que nós precisamos parar nela, e eu vou terminar aqui, vamos ler então, do versículo 11, que diz assim, guarda-te, de não te esqueceres do Senhor, teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder, que depois de teres comido, estares farto, de teres edificado, boa casa, e habitado nelas, e depois de multiplicar, as tuas vacas, e as tuas ovelhas, e aumentar a prata, e o ouro, e tudo o que tens, se ensorbebeça, o teu coração, e te esqueças, do Senhor, teu Deus, que te tirou, da terra do Egito, e da casa de servidão, ele te guiou, por aquele, grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de terra árida, e sem água, onde fez jorrar, para ti, água, da pedra, e dos rochedos, que no deserto, te sustentou com maná, que tem, que teus pais, não conheceram, a fim de te humilhar, e te provar, e afinal, te fazer bem, não digas, no teu coração, a minha força, e o meu poder, e o meu braço, me proporcionaram, esta riqueza, antes, te lembrarás, que o Senhor, teu Deus, é que te deu força, para adquirires riquezas, confirmando a aliança, que jurou, aos teus pais, como hoje se vê, mas se te esqueceres, do Senhor, teu Deus, andares após outros deuses, servindo-os, adorando-os, protesto hoje, contra vós, que certamente, perecereis, o segredo, está aqui, tudo que eu falei, até agora, o segredo, está nesses versículos, depois de te fartares, não esquece, quem te deu, eu lembro, eu e todos os dias, que eu não sou nada, todos os dias, eu tenho dito para ele, eu não sou nada, Deus, eu só sou alguma coisa, porque o Senhor, entrou nas nossas vidas, a fama, não servia Jesus, mas Jesus, se servia da fama, a sua fama, corria por toda a Galileia, por toda a Judéia, mas havia uma intrépida, resolução na sua face, de quem ia para Jerusalém, ou seja, a fama apontava para onde? Para o propósito, então, deixa eu te falar uma coisa, o Senhor quer te prosperar, depois da bênção, depois da vitória, depois da fartura, depois da unção, depois da confirmação, proteja o que Deus te deu, com temor, com tremor, com reverência, com zelo, com santidade, proteja isso querido, seja maduro, e entenda que não é o Senhor, não é a tua força que te deu, não é a tua fama que te deu, não é a tua posição que te deu, foi eu quem fiz, não digas no teu coração, que foi o meu braço, foi a minha ideia, não digas no teu coração, antes lembrarás, que foi o Senhor teu Deus, e sabe de uma coisa, você já, você que já passou o deserto, cada vez que você esquece disso, Deus faz você ir fazer uma visita no deserto, não é para ficar 40 dias, ou 40 anos, mas só uma visita, só passa assim, mostra a foto, se lembra, amém Senhor, amém, ele disse, lembra, é para que, você quer voltar, não, não, claro que não, Deus, ele disse então, converte a teu coração, guarde a sua mente, esconda as suas intenções em mim, o treinamento, vai te jogar, num lugar de bênção, mas a bênção, tem que te jogar, num lugar de maturidade, não de autossuficiência, eu quero deixar, essa palavra, no seu espírito, e quero convidar você, que está aqui nessa noite, você que está no deserto, você ainda que está no Egito, vamos começar, por quem está no Egito, você ainda que não disse, Senhor, eu quero servir ao Senhor, eu não sei por onde começar, mas eu gostaria muito, de começar, a servir ao Senhor, servir ao Senhor, não se trata, de deixar de ser católico, e virar para crente, deixar de ser espírita, e virar para evangélico, deixar de ser, ocultista, e passar a ser espiritualista, servir a Deus, se trata, entregar a chave da casa, para Ele, no seu coração, e dizer, Senhor, governa, por favor, me ajude, me ajude a ser um homem melhor, uma mulher melhor, um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, me ensina a ser um filho melhor, me ensina a ser um empresário justo, me ensina a ser alguém, Senhor Deus, que o Senhor tem prazer, e mostrar para o diabo, assim como foi com Jó, quando o Senhor diz, tens visto o meu servo Jó, eu quero ser esse homem, Deus, que o Senhor tem prazer, de pregar sobre mim, eu vou pregar sobre o Senhor, mas eu quero ter o prazer, que o Senhor também pregue sobre mim, você que está aqui nessa noite, sai do seu lugar, e vem aqui na frente, me deixa orar com você, você que está nessa condição, diz, pastor, eu quero isso, eu quero orar por você, eu preciso muito orar por você hoje, aleluia, Deus quer dar um começo hoje, um start, apertar um botão com você, Deus vai mudar a sua vida, menina, amém, vai mudar a sua vida, você tem algo grande, para fazer na sua vida, querido, Deus vai mudar a sua vida, meu irmão, glória a Deus querida, glória a Deus meu irmão, que bom, que boa escolha, que boa decisão, aleluia, Deus vai mexer nessa casa, aquele que nunca me deixou, eu creio, eu creio que Ele vai mexer, Ele vai mexer nessa casa, Ele vai mexer nessa casa, Ele vai mexer, repulsando, eu creio que Ele vai mexer nessa casa, eu creio que Ele vai mexer nessa casa, que bom que vocês fizeram essa escolha, que decisão, boa, que boa decisão a de vocês hoje, o Senhor vai mexer na vida de vocês, sobrenaturalmente, amém, eu vejo um negócio parado aqui, nas Suas mãos, começou, mas, parece que não vai, o Senhor vai botar as mãos nesse negócio, amém, creia nisso, creia nisso, e os braços, é meu descanso, Deus vai mexer nesse lar, vai mexer nessa casa, eu creio que Ele vai fazer algo sobrenatural aqui, que coisa linda meu irmão, que tanta gente, que tanta gente, olha que tanta gente, você viu que tanta gente, você viu quantas pessoas querem Jesus, aleluia, alguém pode glorificar a Deus comigo, Ele vai mexer na sua casa, vai mexer sim, Ele vai mexer nas vossas vidas, Ele tem algo sobrenatural para vocês, algo sobrenatural, amém, é um tempo de deserto, é um tempo de perder algumas coisas, para achar as outras que foram perdidas, amém, é um tempo que Deus fechou portas, muitas portas se fecharam, e disse, você vai entrar no quarto comigo, eu vou te dar tanta sabedoria, tanta sabedoria, eu vou te dar tanta sabedoria, eu vou te dar tanto entendimento, tanto entendimento, que bom que vocês estão aqui, aleluia, glória a Deus, para alguns o deserto está acabando nesses dias, alguns estão entrando, mas para alguns está acabando nesses dias, aleluia, meu Deus, que noite gloriosa, acharei conforto em meu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda, me guarda, em teus braços é o meu descanso, 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 meu Deus, que coisa linda, que coisa boa estar aqui nessa noite, aleluia, deixa eu te falar uma coisa, você só vai viver com alegria, quando descobrir a alegria de viver, você só vive com alegria, tem uma frase de uma pessoa, de um brasileiro muito conhecido, Luiz Fernando Veríssimo, se eu não me engano, ele diz que os tristes, acham que o vento geme, mas os alegres, eles acham que o vento canta, você nunca vai viver com alegria, até que descubra a alegria de viver, amém? Existe a alegria de viver, tem muitas coisas boas, que Deus quer fazer nas nossas vidas, e nós só precisamos entender, o tempo do deserto, entender o que Deus está fazendo, amém? Meu Deus, que tanta gente, levanta sua mão comigo aqui, você que está aqui, diga comigo Senhor Jesus, diga Senhor Jesus, eu te recebo, no meu coração, para a partir de hoje, servir ao Senhor, servir ao Senhor, com alegria, diga Senhor Jesus, me leva para uma igreja abençoada, me leva para ouvir um evangelho genuíno, me ensina, eu quero aprender com você, eu quero te servir, eu quero conhecer o Deus, que o Luiz Hermínio pregou hoje, eu quero conhecer o Deus, que me faz descansar em seus braços, diga assim, Espírito Santo, eu te recebo, como, aquele que vai dirigir os meus passos, aquele que vai dirigir a minha mente, e o meu coração, amém, aplauda o Senhor bem forte, aleluia, oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, quem é que está no comando aqui hoje? esse casal aqui, levante a mão, esses dois aqui, você que veio aqui na frente, eles vão te levar naquela sala, vão te dar um presente, é rapidinho, é um minuto, você vai e volta, é muito rápido, não tenha medo, não dói nada, não é injeção não, é só para você saber o que você fez, e como você pode ser ajudado por essa igreja, a descobrir coisas profundas no Senhor, agora, eu quero orar por vocês, quero orar por vocês, amém, vem aqui para frente, vem, sai do seu lugar, vem aqui para frente, eu te amo, chegue bem para frente, bem para frente, por causa do seu, amor por mim, eu te amo, por causa do seu, amor por mim, amor igual não há, amor melhor não há, como o seu, sim senhor, Jesus, amor igual não há, amor melhor não há, como o seu, e declaramos aqui neste lugar, sim, eu te amo, eu te amo, sim senhor, amor, por causa do seu, amor por mim, eu te amo, por causa do seu, amor por mim, tem um, tem um texto da palavra de Deus, em 2 Pedro, capítulo 3, e versículo 18, que diz assim, antes, crescei na graça, e no conhecimento, antes crescei na graça, e no conhecimento, irmãos, a ciência comprova, que o hormônio do crescimento, o GH, ele tem o seu, ápice de desenvolvimento, nas horas mais escuras, das horas da noite, que é entre 11 e meia da noite, e 2 e meia da manhã, ou seja, no momento, que a terra está mais escura, é que o, o hormônio do crescimento, tem mais, desenvolvimento, então, as trevas, não é tão ruim assim, elas servem, para fazer a gente crescer, amém, o objetivo do deserto, o objetivo das provas, o objetivo das lutas, das guerras, sempre é para o crescimento, quando o senhor diz, crescei na graça, e no conhecimento, quando você diz, você já viu, quando você ora assim, o senhor me dá paciência, no outro dia, um dia tribulado, mas foi você, que pediu paciência, mas eu pedi paciência, mas não foi tribulação, mas é a tribulação, que produz, a perseverança, a perseverança, produz a experiência, a experiência, produz a esperança, porque uma coisa, produz a outra, aleluia, aleluia, amém, irmãos, uma mulher, quando está grávida, ela pode decidir, se ela vai ganhar o filho, de parto normal, ou de cesariana, hoje, às vezes, nem consegue decidir, porque, às vezes, precisa ser cesária mesmo, a diferença, que o parto normal, ela grita, esperneia, e chama a mãe, é aquela luta, mas quando nasce a criança, no outro dia, ela pega a criança, aponta no colo, e vai para casa, cuidar daquilo, que ela pariu, a cesariana é diferente, você é isenta da dor, você faz uma cirurgia, e você tira a criança, sem dor, mas no outro dia, precisa de uma pessoa, para cuidar da mãe, e do filho, porque os dois, precisam de cuidados, o problema, é que quando, nós tentamos isentar a dor, do cristianismo, as nossas campanhas, hoje na igreja, são, pare de sofrer, se você tirar, a aflição, de alguns lugares, nós paramos de crescer, e paramos, é de desenvolver, a nossa fé, a bíblia diz, em Hebreus 5, 8, que Jesus aprendeu, a obediência, por aquilo que sofreu, existe um sofrimento, irmãos, uma aflição, que ela treina você, é como quando, você vai na academia, quem faz academia aqui, no primeiro dia, é uma benção, você chega, daí tem um cara lá, um instrutor, ele diz assim, vamos começar, com esse pequenininho, daí o cara já chega, não, pode pegar aquele grandão lá, eu consigo, o cara diz, não, pega o pequenininho, que é melhor, e você vai, no primeiro dia, você está lá, meu Deus, comprou aquele short, verde limão, camisa justinha, o tênis da Nike, você já foi, já pagou adiantado, três meses, no segundo dia, você já passa na farmácia, toma um Dorflex, e você fica pensando, cara, eu não acredito, que eu paguei por isso, mas você não percebe, mas aquilo está desenvolvendo, seus músculos, querido, a fé é igual, você lê, parece que não acontece nada, você ora, parece que não acontece nada, mas você está sendo desenvolvido espiritualmente, você está criando músculos espirituais, isso vai arremeter você para um lugar de fé, amém, de solidez, você não vai ser levado para qualquer vento de doutrina, não é qualquer coisa do evangelho, que alguém diz, você diz, ah, não sei não, ninguém vai dizer, ah, tem um anjo ali, cadê o anjo, mostra para mim, porque você é sólido, eu não estou dizendo, que eu não acredito, irmão, eu acredito nos anjos, você já viu o anjo pastor Lijá? Eu acredito no sobrenatural e vivo ele, acredito nas manifestações, acredito que você pode pegar um lenço, botar azeite e dar para uma pessoa, ela botar a enfermidade e ela ser curada, eu já vi isso, eu estive em Portugal uma vez, uma mulher estava com câncer, mas ela não pôde vir na reunião, eu enchi um lenço de azeite assim, dei para a moça, leva para ela, põe no câncer, a mulher foi curada, depois ela testemunhou, mas eu não cheguei em casa, e fiz a campanha do lenço, por quê? Porque uma manifestação, não substitui uma doutrina, manifestações, são manifestações, tem hora que Jesus cura, tem hora que Jesus liberta, tem hora que Jesus faz, quantas pessoas que eu já orei, e Jesus não curou, elas morreram, mas quantas pessoas, que a gente já orou e curou, o Senhor está dizendo o seguinte, creia em mim, não nas manifestações, e nós, às vezes nós precisamos, parece que nós temos que ver, alguma coisa para crer, quando é ao contrário, nós temos que crer, para ver, o que o Senhor quer irmãos, é uma igreja sólida, de fé, que não vive só de festa em festa, de exibições em exibições, que tem que trazer um pregador famoso, um cantor famoso, para que a casa esteja cheia, não, nós podemos, o Zé, o João, a Maria, a Antônia, qualquer uma, pode pegar essa palavra, e ser cheio do Espírito, tem pessoas, que não são, pregadores eloquentes, não são pregadores, de academias, não fizeram seminários, mas tem uma vida, de cicatrizes, pessoas que passaram, para o deserto, e venceram, essas pessoas, tem autoridade sim, para ensinar, a palavra de Deus, e dizer, olha, não anda por aí, porque eu andei, e me dei mal, Evangelho irmãos, ele é para todos, seja você mora, em Alphaville, ou em Alphavela, na mansão, ou no barraco, no monte, ou no vale, não importa, o Evangelho é para todos, e o remédio é para todos, e a dosagem é igual, para todos, é Jesus, a medida exata, de Deus, amém querido, eu quero deixar, essa palavra, no seu Espírito, não só, como uma motivação, mas como um fundamento, sólido, amém, a gente precisa, acreditar em Jesus, as vezes nós somos crentes, de nome, crentes de tempo de igreja, mas somos incrédulos no crer, não acreditamos no sobrenatural, precisamos voltar a crer, é possível, supere, quando o diabo vir, e atormentar você, pastor, mas por que, sabe quem levou Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo, foi o Espírito Santo, o Espírito Santo, é que levou Jesus, quer dizer, que o diabo está lá, está, o Deus quer me levar para o deserto, para o lugar, onde o diabo está, para que, para ser treinado, no seu caráter, na sua perseverança, na sua fé, sim, na sua fé, para criar músculos espirituais, em nome de Jesus, eu quero orar por você, feche seus olhos, me deixe orar com você, por favor, oh Espírito de Deus, Senhor, eu oro por essas pessoas, eu oro por todos que estão aqui, líderes, servos, eu oro aqui pelos, comerciantes, industriais, eu oro pelo meu irmão, que é caminhoneiro, eu oro pelo meu irmão, que trabalha numa loja, que tem uma loja, eu oro por aquele, que amanhã, vai acordar pela manhã, e vai limpar a casa de alguém, eu oro por aquele, que vai acordar amanhã, e vai ter alguém, limpando a sua casa, eu oro por o pobre, pelo rico, pelo aquele, que tem o que não tem, porque o que nos define, não são o que temos, Senhor, o que define, são o que superamos, o que define a gente, é o que superamos, Senhor, eu quero declarar, um tempo de superação, meu Pai, sobre cada um de nós, um tempo de fé, quando as coisas começarem a apertar, que o sapato apertar, Senhor, que vier as pressões, nós vamos dobrar o joelho, vamos dizer, o nosso Redentor vive, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Deus, em todas as coisas, o Senhor é o Deus, nos exércitos, nós declaramos vida, onde não há vida, declaramos Senhor, que o Senhor, vai curar esta geração, pessoas amarguradas, pessoas que foram abandonadas, pessoas frustradas, pessoas que foram largadas, pessoas que foram trocadas, pessoas que foram perdidas, pessoas que foram entregues, pessoas que foram, Senhor Deus, massacradas, pelo pecado, sim, meu Pai, nós declaramos vida nova, ao Teu povo, uma fé restauradora, uma fé renovadora, declaramos, meu Pai, para Tua glória, em nome de Jesus, aleluia, declaro vida sobre você, querido, declaro que esta semana, vai ser uma semana, de passos largos, diante de Deus, uma semana, de revelação, de coisas sobrenaturais, vão acontecer, na sua casa, na sua vida, declaro, eu declaro que você, vai perceber os sinais, de Deus, Deus vai ser claro, para você, nesses dias, sucinto, preciso, eu declaro, que você vai ler, os sinais de Deus, em cada movimento, você vai ver Deus, movendo as coisas, e você não vai dizer, foi eu que fiz, foi o meu braço, que fez, você vai dizer, foi o Senhor, quem fez, foi o Senhor, quem abençoou, foi o Senhor, quem deu, eu declaro isso, para a glória de Jesus, declaramos isso, para a glória de Jesus, amém, 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 supere, supere, porque os anjos, virão servir-te, supere isso, isso, vai passar, isso não é, eterno, isso é momentâneo, o eterno, é eterno, isso é momentâneo, momentâneo, isso vai passar, amém, isso não define, quem você é, o momento, não define, quem você é, Deus é que define, tem uma canção, que diz, que é os pensamentos, dele, que me definem, não sou eu, que me definem, as vezes, nem eu sei, quem eu sou, até descobrir, quem ele é, por isso, que ele perguntou, para Pedro, quem tu disse, é o filho do homem, ele disse, o Cristo, o filho do Deus vive, ele disse, tu és Pedro, quando Pedro descobriu, quem ele era, Jesus apontou, e disse, tu és Pedro, a minha identidade, está em descobrir, quem Deus é, a minha identidade, está em descobrir, quem Deus é, quando eu descubro, quem ele é, eu descubro, quem eu sou, e quando eu descubro, quem eu sou, eu descubro, o que eu vim fazer, aleluia, que o Senhor, te abençoe, e te guarde, que o Senhor, faça resplandecer, o seu rosto, sobre ti, e que tenha misericórdia, de ti, que o Senhor, sobre ti, levante seu rosto, e te dê a paz, sabe qual é, a sensação, que eu tenho aqui, no meu testemunho, é que, muitas chaves, viraram aqui, no seu interior, leia os evangelhos, leia provérbios, tem 31 provérbios, leia um por dia, leia um por dia, leia o evangelho, descubra a palavra, deixa ela pegar você, por dentro, o problema, é que você vai na Bíblia, tentar tirar alguma coisa dela, deixa a Bíblia, tirar alguma coisa de você, amém, que o Senhor, te abençoe, vai na paz, vai na paz.